E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Violeta, que tá aqui do meu lado. Bom, a Violeta, praticamente, como a gente falou num vídeo anterior, ela não tava dormindo, tava gritando direto, a gente achou que era intolerância à lactose, trocou o leite, ela melhorou um pouco, depois piorou de novo, daí a gente veio a Porto Alegre aqui pra Bárbara trabalhar. E aí, ela tava muito mal, a gente falou, não, vamos levar ela num pediatra, só que o pediatra dela, que tava cuidando dela, era de Santa Cruz. E aí, a gente falou, não, tem que levar um pediatra aqui em Porto Alegre, que a gente tá aqui, e a gente levou no pediatra que cuidou do Héctor, do irmão dela, né, a doutora Vera Lúcia, nome da minha mãe. E aí, enfim, além dos caninos que estão nascendo, os dentes de baixo, da possível intolerância, que a gente entende que existe, mas não tá comprovada, ela tava com motite severa no ouvido. E isso nos assustou, porque a gente nunca imaginou, a gente sempre cuidou bem dela, ela só chora de noite, durante o dia ela tá ótima, mas o principal motivo é só o Tite. Ela tem que tomar antibiótico dez dias, já estamos no segundo, no terceiro dia, e rezando aqui que ela melhore. Eu vou gravar hoje o nosso dia, Bárbara vai trabalhar o dia inteiro, eu tenho constelação de manhã e de tarde, hoje é sábado, e vamos gravar aí o meu giro aí com a Violeta o dia todo. Um abraço pra todo mundo, fiquem bem, se cuidem, tá? Vamos lá pro vídeo. Já sei de cor essa música, Santa Moana que nos ajuda, hein? Um momento de atriz, além do canal, que a Violeta vê os filmes, ela fica ouvindo a Moana cantando. Vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo. Vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo. Vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo. Peel off a lair and breathe Lift up your head and lead Count the stars on Before you leave Save a kiss pretty please Try to reminisce over me Know that I will cherish your memories Now we have a mask And here we have another one 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 Now it's great Till I met you at the concert the other day The whole room lit up with warm sunny rays Tonight will turn Minutes into days And nothing's gonna make me look away Love her a friend Real or pretend Real or pretend However we end Tonight we'll turn minutes into days Tonight we'll turn minutes However we end Tonight we'll turn minutes into days And here we go We'll turn on the Pacific 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 Bem bom na rua, né? Tá, tá bem bom. Tá filmando? Sim, senhora. Olha o tamanho do prato do Fernando. Se eu comer um prato desses, vou pro hospital. Depois reclamo que tá gordo. Mas agora é isso. Ai, meu cara. Ré, ja, meu cara. Deveu, por favor, por favor! Muxo, muito, muito, muito! Muxo, muito! não comeu quase nada, tive que dar a chave do carro para ela, ela está com dor no ouvido de novo, a gente vai ter que dar remédio, já deu, a barzinha já deu remédio para ela, beleza, você quer comer mais um pouquinho, vovô, posso dar a chave do carro, sim, nova santa rita, a clara te adora, daí a gente vai no shopping guatemia lá e eles deixam a gente uma hora que nem babaca esperando lá com o bebê junto, bem feito para a clara, sim, perderam um cliente de quase 30 anos, pois é, acabamos de almoçar, levar a Bárbara de novo lá para o Pacífico e passear com a Deleida para lá dormir, né Deleida? Coitadinha, ela estava com febre por causa da otite, deu de remédio para ela, agora ela melhorou, estava passeando de carro com ela para ela se acalmar, já me matei chorando, morro de pena dela, né Violeta? Violeta, vamos lá, ela vai ficar boa agora, está medicada, tem que melhorar, Oi minha Violeta, está melhor o coração do papai, te amo coração, te amo, já jantamos, a Violeta chorou horrores hoje, mas tudo certo, acho que amanhã ela vai estar melhor, teve um pouco de febre, a bazinha já está aqui ajeitando a lucinha, né meu amor? Vamos dar banho nela e vamos dormir. Agora ela quietou, achou a maquiagem aí e agora quietou, vou comprar um kit de maquiagem mega ultra master para ela, com umas mil peças para ela ficar se maquiando e depois eu dou um banho nela antes de dormir. Nem acredito que ela está quietinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.